RONINHA FULLEIRO RONINHA FULLEIRO Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na DP porque não vale a pena Foi traído e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traído e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Segura, bruto Aqui é RONINHA Não pula, não Calma, relaxa, respira Vai contar até três O que tá passando Eu também já passei Também já sofri Mas eu já superei Fica nesse desespero Não vai ajudar Reage Para de se lamentar Sozinho nesse quarto Só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na DP porque não vale a pena Foi traído e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traído e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar RONINHA RONINHA RULEIRO Nossa Engraçado RONINHA 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 RONINHA